Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, e dessa vez eu vou estar trazendo aí, diante de muitas vezes aí, não, não é vídeo do Homem-Aranha, como vocês estão vendo no meu wallpaper aí, e sim eu vou estar falando aqui do Batman, vamos trazer aqui mais um vídeo do Morcegão, se vocês fizerem uma busca do meu canal lá vai ver um dos jogos que mais aparece, é um despedal na série que eu sempre recomendo, são os jogos do Batman, porque agora é um, assim, para mim é um dos melhores jogos de PC no momento, e eu gostaria muito de estar jogando no Homem-Aranha aí, mas como não possui um PS4, né, então eu vou ficar só na vontade, mas então eu recomendo muito para vocês a série Arkham, tá, e agora a gente pode estar jogando aí no Linux aí a série completa, tá, Arkham, e vocês podem também estar incluindo aí o Origin, todos os jogos estão rodando muito bem, eu fiz aqui há pouco tempo aqui, tá, galera, um vídeo aqui sobre, é, ensinando para vocês como é que para rodar e configurar direitinho o Arkham City e o Asylum também, para estar rodando aqui com o Proton dentro da Steam Play, quem quiser conferir o vídeo está no canal, vou deixar na descrição também, e agora eu vou estar mostrando para vocês como é que está o desempenho do Arkham Knight, que é um puta de um jogaço, lembrando que, galera, é um jogo que exige muito hardware, tá, não é só no Linux, até no Windows mesmo, ele exige muito hardware, é um jogo pesado, inicialmente ele ia ter um port para Linux, mas acabou que o negócio fodeu o meio de campo todo e não teve como vir o port, mas agora está resolvido o problema. Então, resumidamente aqui para rodar, eu utilizei o prefixo aqui do site do Lutris, tá, eu estou aqui no site, então basta a gente ver se vocês clicarem em instalar, ele vai abrir aqui a plataforma, tá, do Lutris e está instalando. Galera, eu estou utilizando aqui o Lutris aqui, eu estou utilizando ele na versão, o beta, né, o beta 3 que saiu, aqui é o 0.5 beta 3, ele é bem bonitinho, assim, tá vendo, ele tem um visual diferente, não vou falar sobre ele nesse momento, vou falar depois, outra coisa que eu descobri aqui também, utilizando o Wine Steam, porque tem diferença de você criar os prefixos manuais com a própria versão do Wine, e você utilizar o Wine Steam, que é um Wine aqui empacotado diretamente pelo pessoal, tá, para isso você tem que ir aqui na parte do Lutris e está instalando ele, no momento aqui meu está instalado, tá, não vou configurar, então eu estou utilizando aqui a versão Wine Steam, tá, vamos dar um play aqui, enquanto isso eu vou mostrar para vocês, eu acho que o jogo ficou muito bom, porque o prefixo vem configurado aqui com os Twix aqui, para os shaders aqui, ó, para o jogo, tá, aqui vai criar uns arquivos separados exclusivamente para o jogo, dentro do próprio prefixo do jogo, aqui dentro da pastinha do Lutris, tá, no caso aqui, não na pastinha do Run, mas aonde vocês criaram o prefixo para o jogo do Batman, tá, no caso aqui eu coloco tudo em prefixo único aqui para o Vulkan, então a pasta minha geralmente fica com 2,5 GB a 3 GB, então é isso aí galera, nada de diferente eu fiz aqui, simplesmente criei o Run, iniciei o jogo aqui, que já está aqui para vocês, então eu trouxe recentemente algum vídeo aí do Dragon Ball, eu acho que eu vou trazer mais vídeos dele, que é um jogo que eu curto pra caralho, estou gostando muito de jogar, sempre gostei, sou muito fã e tem novidades vindo aí, bom, vamos falar do jogo aqui então, vou dar um play no jogo, para a gente ver o desempenho, deixa eu minimizar tudo enquanto carrega aí vamos falando, é, eu não testei aqui gravando, testei o jogo aqui diretamente jogando, na verdade é um teste, não é um gameplay, e inicialmente rodou bem pra caramba aqui galera, até quando a gente está andando com o Batmóvel, né, que exige pra caramba da placa, quando você entra dentro do Batmóvel, e geralmente caia bastante o FPS, quando está conseguindo manter aqui, na caixa entre os 50 e 60, meu monitor é um monitor de 60 Hz, então eu não preciso do FPS acima do 60, eu vou deixar passar na íntegra para vocês ir conferindo, como todo mundo está calejado de saber, as cutscenes vão rodar todas em 30 FPS, então vocês estão vendo o contador lá em cima, a versão do Vulkan que eu estou utilizando e a versão do driver aqui no meu Fedora. Antigamente ele costumava dar um problema no áudio, não está dando mais esse problema, vocês podem ver, não está rachando nada, 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 o jogo está rodando perfeitamente aqui no Linux, e aí vai dar uns frame drop, tá, que é essa tela de carregamento, é, para quem conhece o jogo aí, sabe que, aliás, eu nem vou mostrar, eu vou mostrar antes de iniciar aqui, é, aqui ó, como é que está as configurações de vídeo, tá, eu deu, eu não deixei tudo no mínimo, eu deixei aqui mais ou menos, para ver como é que ia rodar, vocês podem ver que está usando quase 3 GB de VRAM ali, da, da minha, da minha GPU, tá, então essa é a configuração aqui, as texturas no médio, tá, as sombras no baixo, detalhe normal, a sensação de movimento eu não gosto, que é aquele blur, eu acho muito feio, o anti-aliasing está ligado, mas o V-Sync não, se deixar o V-Sync ligado, vai dar uns drops violentos, tá, e no mais eu deixei algumas opções para baixo aqui, que não fizeram muita diferença, deixar ativado ou desativado, tá, essas são as minhas configurações, vamos lá, abrir o jogo aqui, e curtir aqui, ver como é que está, ah, caramba, ele acabou salvando em outro ponto do jogo aqui, eu fazendo um teste, tomara que eu não ia iniciar no barco aqui, vamos ver onde que ele vai iniciar, ah não, beleza, está no ponto que eu queria, ó, então, gravando aqui, eu já perdi de cara aqui, pelo que eu estou vendo aqui, de 20 FPS, mais ou menos, então eu vou fazer uma configuração ao vivo aqui para vocês verem, tá, eu vou dividir, vou diminuir a textura, que é o que mais pesa lá para vocês verem, 1 GB, só nessa, nessa mudança aqui, opa, peraí, caralho, peraí, peraí, beleza, quer aplicar as mudanças? Não, volta, resolução da textura, eu vou deixar abaixa, tá, e aplica no X, isso, fazendo isso aqui, eu vou ganhar uns FPS aqui a mais, tá, porque eu não tenho placa de captura, até que ele, que ele estabilize o cachê, ele vai manter o FPS baixo, aí, não vai fazer muita diferença, se ficar assim também, não, parei para vocês verem como é que está rodando o jogo, está vendo? parece que foi meio que inevitável perder esses 20 FPS, mas não vai prejudicar muito na gravação aqui não, deixa eu tentar mexer em mais algo aqui, é, o nível de detalhe, ah, está, o filtro está ligado aqui, é, chuva melhorada, e esses feixes de luz aqui também, e, acho que eu posso tirar o anti-allies aqui, não vai fazer muita diferença, não, ele demora um pouco, até aplicar aqui a, até ele fazer um buffer aqui do cachê, olha lá, vocês podem ver que ele está carregando um pouco, ele demora um pouco para estabilizar, olha lá, vocês podem ver que já subiu um pouco alguns pontos, então eu vou começar a jogar aqui para vocês verem aqui, vamos lá, o que havia com ele, o caso de espantalho, algumas pessoas, não melhoram, realmente eu estou perdendo muito FPS, tá, não tinha feito teste a gravação aqui, mas vocês podem ver que o jogo não faz, olha, eu vou entrar no batmóvel, deixa eu chamar o batmóvel, para vocês verem, eu só me abriu para lá, eu não tenho nada, no batmóvel, olha lá, eu já perdi um pouco de FPS, porque aqui é pesado, ele é, essa visão do batmóvel é muito pesada, até no próprio Ender mesmo, vou fazer uma corrida para vocês verem, para o que vai ficar, você disse que ia pegar cigarros, foi por isso que invadimos aquele lugar, droga! aqui eu não posso, quando o Rick bate-móvel, ele destrói tudo, ele acaba com tudo, é verdade, ele está aqui, seu piloto idiota, ele está bem ali, só dirige, você quer dirigir? mas quem, é o morcego, ele está na cola, acertou-se em morro, vamos, vamos! olha galera, aqui é, então esse é o meu batmóvel, aqui é a visão de tanque, está vendo ele aqui, olha lá, ele fica totalmente, você pode utilizar de 360 graus, aqui, é o seu modo tanque, onde ele disparar as armas, eu tenho o canhão, eu tenho, eu tenho um míssil, aqui, eu tenho um míssil, só para a gente, aquele MP, né, o fluxo eletromagnético, esse mesmo é, e sempre o tempo, que eu posso ir onde eu quiser, do jeito que eu estou, Então aqui fica bem pesado, igual vocês estão vendo aí mesmo, tá, no lugar fechado aqui vai melhorar um pouquinho Mas a visão do batmóvel é muito pesada Vamos pegar o sangue aqui Deixa eu ver aqui, eu já finalizei, né, bom, então vou mostrar o detalhe pra vocês, vocês podem ver, tá tudo funcionando bacana E uma coisa que tava dando problema nisso aqui era a visão do detetive Olha aí, como vocês podem ver, então agora tá totalmente funcional, vocês podem utilizar tranquilo Porque sem essa função de detetive aqui, essa visão de detetive, a gente não consegue jogar E tem alguns pontos que a gente tem que analisar, fazer uma varredura de pistas Então o jogo é bem curativo, galera Como vocês podem ver, ó, funcionando legal Aqui eu tenho uns drones que ficam patrulhando aqui o jogo Eu já finalizei o jogo no modo história, tá, mas eu tô só com 64% do jogo concluído Ainda tem um pouco mais de 30% aí Essa é uma das fases que a gente tem que subir ali em cima com o batmóvel E muito ruim Vale muito a pena jogar Bom, galera, então tá aí, ó, o nível de detalhes, vocês podem ver A qualidade gráfica do meu Batman Rodando bacana É... gravando aqui eu perco bastante FPS Mas sem tá gravando aqui dá pra jogar tranquilo aqui Totalmente jogável, beleza? Então eu vou ficando por aqui, eu queria trazer só pra demonstrar a vocês aí mesmo Agora vocês podem comprar o jogo sem medo de ser feliz pra poder jogar no Linux, ok? Bom, galera, então eu vou ficando por aqui Esse é o meu vídeo aí, desculpa, a exceção de linguiça Um grande abraço pra todos aí Até a próxima, valeu, tchau, tchau Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL